E aí galera, tudo bem? Bom, faz um bom tempo que eu não faço vídeo aqui pro YouTube Faz uns 5 meses, mais ou menos, desde o último tutorial que eu fiz E hoje eu vou estar explicando pra vocês como é que faz a sincronia de áudio O áudio da webcam que eu estou usando aqui Que é a Logitech HD C270 E estou gravando com o gravador de áudio aqui Que é o ICDPX312 da Sony Então, muita gente usa gravador pra melhorar o áudio Dos seus vídeos no YouTube Então eu estou usando essa webcam e mais o gravador Que eu vou estar mostrando pra vocês como é que se sincroniza o áudio Com o plugin que é usado no Sony Vegas Tá bom? Então a partir de agora Vou estar mostrando pra vocês como é que se faz essa edição Vou estar fazendo um outro vídeo aqui Pra explicar pra vocês como é que funciona essa sincronia Nesses dois áudios Aí eu vou estar explicando pra vocês direitinho Vamos lá? Bom, beleza pessoal Vamos começar aqui a sincronia Notem aqui Que esses dois áudios aqui Um é maior que o outro Esse aqui, reparem que esse de baixo É o áudio do gravador E esse aqui é o áudio da webcam A primeira coisa que a gente tem que fazer É separar esse áudio da webcam Então vocês apertem a letra U Do teclado de vocês aí Apertando a letra U Vai separar Notem que eu posso arrastar aqui Que está separado do vídeo Beleza? Mas deixem ele como está Vamos arrastar aqui o áudio Do gravador E vamos perceber aonde está o início Da fala, né? Da onde que vocês querem que comece a sincronia Sempre tem que ter um início Então Apertem em S Para cortar Exclui Para excluir Exclui aqui em cima também Deixem os dois no mesmo tempo E reparem que lá também É... No áudio do gravador Tem que deixar quase no mesmo tempo também Então vocês cortem aqui Delete E arrastem ele Pode cortar aqui no final também Para ficarem do mesmo tamanho Ok, agora estão Os dois do mesmo tamanho Mas isso não quer dizer Que os dois estejam Sincronizados Então Salvem o projeto primeiro O meu já está salvo aqui Mas salvem o projeto E depois já podem começar A sincronizar Vocês veem aqui em extensões E no plural Sincronizar Pronto Ele já sincronizou esses dois áudios Agora Vou colocar aqui um pedacinho Que é do áudio da Da webcam Para vocês notarem a diferença As receitas aqui reunidas Foram cuidadosamente desenvolvidas Pela cozinha experimental Para que você possa se deliciar Sem culpa Além da redução calórica Propiciada Pela União light Elas foram preparadas Com carinho Ok Agora vamos Ver como é que ficou O áudio Do gravador As receitas aqui reunidas Foram cuidadosamente desenvolvidas Pela cozinha experimental Para que você possa se deliciar Sem culpa Além da redução calórica Notem que ficou bem melhor Então Agora o que que Nos resta fazer aqui Excluir o áudio Certo Excluir o áudio Da webcam Retirem aqui também Pronto Agora sim Agora tá só o áudio Tá só o áudio do gravador As receitas aqui reunidas Foram cuidadosamente desenvolvidas Pela cozinha experimental Para que você possa se deliciar Sem culpa Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Do tutorial aqui Que eu expliquei para vocês Vou estar disponibilizando Aqui embaixo Na descrição Do vídeo O plugin Para vocês estarem baixando Não sei se vai Acabar quebrando o link Mas vocês pesquisem O plugin na internet Acho que vocês vão acabar achando Tá bom Não se esqueçam de se inscrever No meu canal Dar um joinha também E espero Estar gravando mais vídeos Tutoriais para vocês Dando mais dicas Só para finalizar Eu estou finalizando aqui Com o gravador É o áudio do Gravador da Sony Esse aqui E não estou usando Esse aqui não Esse aqui eu usei Só para gravar ali A videoaula para vocês Que eu estava gravando ali E não ficou muito bom Porque eu estava ali Usando a mixagem estéreo Que desse para captar O microfone E também captar O som do computador Que vocês iam precisar Para ouvir ali na edição Como que fica Então Se vocês tiverem alguma dúvida Se inscreva no canal também Comente aí embaixo Assim que puder Eu vou tentar Estar respondendo aí A dúvida de vocês Tá bom? Abração Até a próxima A gente se encontra por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau